Helena, ela diz o seguinte, tenho 52 anos de idade, 31 anos de contribuição ao INSS. Qual a melhor forma de me aposentar? Olha que legal, aí te deu chance né Leandro, a escolha né? É, a Helena está corretíssima. Helena, a senhora está corretíssima, parabéns por isso, porque a aposentadoria é uma vez só. Aposentou, aposentada para sempre. Então, uma mulher, Helena, para se aposentar com 100%, ou seja, para se aposentar com o teto de contribuição dela, a melhor regra é a chamada pedágio 100%. A regra pedágio 100% é o sonho de consumo do trabalhador brasileiro, é a Ferrari das aposentadorias. Só que, Helena, para a mulher aderir a essa regra, ela tem que ter no mínimo 57 anos de idade. Então, a senhora vai precisar aguardar completar 57 anos de idade para se aposentar na regra chamada pedágio 100%. Agora, Neto, o que é o correto a gente fazer? Os cálculos, para a Helena saber o valor em todas as modalidades. Porque, às vezes, Neto, a 100%, a chamada pedágio 100%, com a chamada pedágio 50%, que é uma outra modalidade, às vezes a diferença não é muita. Então, matematicamente falando, às vezes não compensa aguardar, esperar chegar na regra pedágio 100% para se aposentar. Quando, repito, quando a diferença não é muita. Então, o correto é se aposentar já, porque uma vez que a diferença não é muita, se você matematicamente fizer as contas, você está errando em não se aposentar agora e esperar para se aposentar no futuro. Então, Helena, o correto é fazermos os cálculos para ver se compensa aguardar completar 57 anos. Via de regra compensa, tá, Neto? Na maioria dos casos compensa, mas tem ali uma minoria que não compensa esperar. Então, me dê a honra no escritório, Helena, vamos fazer os cálculos e ver. Se a diferença for muita, eu vou aconselhar a senhora aguardar completar 57 anos, porque a senhora daí vai se aposentar com o seu teto de contribuição. Então, me dê a honra no escritório, vamos conversar lá, vou fazer os cálculos e nós vamos ver juntos se compensa ou não, financeiramente falando, aguardar a senhora completar 57 anos de idade. E aí E aí E aí E aí E aí